O sono é muito importante. É muito importante, mas é muito importante. A ponto de que as pessoas que falam assim, ah, eu não preciso dormir. Doutora, deixa eu fazer a minha consulta aqui. Tadinho. Deixa eu fazer a minha consulta aqui. Eu já entendo que dormir muito pouco ou menos do que eu deveria é ruim. Mas a regularidade, ela é necessária? Você tem indivíduos conhecidos que dormiam três horas, depois ficavam três horas, acordavam três horas. Você tem pessoas que têm padrões diferentes de dormir. Isso já foi estudado ou não? Tem exceções aças, que inclusive podem estar associadas a distúrbios genéticos. Malformação de algumas áreas cerebrais, que impedem que você concilie o sono. E tem doenças do sono. Então, tirando isso, você quer trabalhar dentro do conceito de normalidade, o problema de você não respeitar uma dinâmica de sono adequada é que os sintomas não vão aparecer em uma semana, não vão aparecer em um mês, não vão aparecer em um ano. Porque a gente tem grande resiliência. O corpo é bem resiliente. Ele é redundante. Ele tem muitos mecanismos de tamponamento. Então, se você passa anos dormindo mal, é possível que você só sinta esses efeitos com 50 anos de idade. Só que aí isso pode vir na forma de um processo demencial acelerado. Porque você perdeu boa parte da redundância. Você gastou ficha. Entendeu? E aí você fica sem redundância. Um sistema sem redundância é um sistema frágil. É um sistema que qualquer coisa abala. E o cérebro é muito bom não é porque ele é perfeito, é porque ele é redundante. E isso as pessoas têm pouca compreensão. Eles acham que se continuar funcionando é porque está bom. Mas eu estou perdendo redundância. Eu estou perdendo recurso. E uma hora eu posso chegar na beirada e capotar. E o que é a normalidade? A normalidade é você, a partir da sua própria dinâmica, da sua potencialidade, conseguir se adaptar no ambiente onde você está. Você falou difícil demais. Muito difícil. Então é adaptação. Basicamente é você se adaptar às dinâmicas que estão sendo apresentadas no seu ambiente. É você ter potência para se adaptar a essas condições. Tá bom. Mas o que eu deveria fazer em relação ao sono? Tem que dormir tantas horas com tal idade ou não tem essa regra? É uma regra que tem deltas. Então, por exemplo, se você estiver falando de um adulto jovem, na casa dos 23, 24 anos, não é você, eu sei. Sou quase eu, vai. 23, 24 anos. Bom, podemos falar do adolescente. O adolescente sofre uma mudança de pico, ele precisa dormir mais, porque ele está sofrendo grandes transformações. E esse, quem sabe, seja o lugar que tenha a maior vulnerabilidade. Porque ele começa a retardar o sono para ficar mais tempo acordado sem os pais estarem acordados. Para ele viver liberdades. Acordado quando está todo mundo dormindo. Entendi. Não, não, então tá bom. Parece que a adolescência realmente faz muito tempo que passou pela sua vida. Eu não tive. Ou eu estou ainda nela. Não saí ainda. Acho que não é assim que é o normal da vida das pessoas. O homem sai da adolescência aos 40 anos de idade? Alguns, com certeza alguns. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas você estava falando, vamos lá. Assim, um adolescente, se ele dormir 10 horas, está ok. Ele vai ficar bem com 10 horas. Vai ter noite que ele vai dormir 8, vai dormir 9. O que ele não pode fazer é picotar o sono. Dormir duas de 4. Não é a mesma coisa que uma de 8. E ele faz muito isso. Porque ele fica acordado na madruga. Vai dormir 3 horas da manhã. É, tipo, chega da escola cansada, dorme de tarde. E aí vai dormir de novo. Entendeu? Isso não adianta. Ah, eu dormi 8 horas. Dois picos de 4 não adianta. Porque eu tenho ritmos. Porque no final da noite eu vou ter mais episódios do sono que é o sono que constrói circuitos. O sono REM. Entendi. E no começo da noite eu tenho pouco desses episódios. Então, se eu picotar, eu vou ter duas noites ruins. De 4 horas. Sem qualidade de sono REM. Bom, adolescente, tá? 10 horas. Porque ele fica bem. Mas dificilmente ele vai fazer isso. Mas aí tem redundância total, percebe? Lastro. Não vai sentir nunca problema. Não, e assim, tem as histórias. O Foca, se você ficou muitos dias sem dormir quando era adolescente. Ou você bebia que nem um desgraçado. Meu, 3 horas de sono estava redondo. Extremamente bem dormir das 3 horas. Lógico que farão efeito no longo prazo. Mas na época você não sentia muita diferença, não. Então, essa é a questão. Eu não sinto. Então, eu falo. Tem a ver com essa redundância. Tem super a ver com a redundância. Porque eu tenho recurso pra burro. O cérebro tá largo em recurso. Entendeu? Então, esse é o maior problema. Ficou muito ruim o cabelo depois do ajuste? Não, tá ótimo. Então, tá bom. Então, esse é o grande problema. Aí, vai 23, 24, 25 anos. 8 horas, tá ok. Pode ser 7. Vai ter dia que vai ser 6. Também, tudo bem. Mas, você entendeu? Tem que ter uma regularidade. Entendi. Agora, quando você chegar nos 40, 45, 50, pode ser que você baixe a sua necessidade pra 6 horas. Mas aí, tem um negócio que não dá pra saber se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. Porque, geralmente, diminui a plasticidade cerebral à medida que vai diminuindo as horas de sono. Então, não dá pra saber se diminui tudo junto, se é um efeito da senescência ou se o fato de você dormir menos impacta na plasticidade cerebral. Entendi. Entendeu? Agora, e a gente estava falando de sono, né? Quando você está dormindo, essa consciência, né? Estou falando a ciência do que está acontecendo ao redor de você. Quando você tem filho, por exemplo, pode chover canivete, mas uma meada que teu filho dá, você acorda. Tudo bem. Deu um exemplo aí que pode ter muitos entendimentos, que tem a coisa da maternidade, paternidade. Mas mesmo isso, assim, você está acostumado a alguns ruídos na sua casa. E você passa a abstrair esses ruídos. Você não tem gatilho pra acordar naquele ruído. E, às vezes, um ruído estranho, você... Acorda. Acorda. Isso é muito esquisito do cérebro, né? De ele conseguir... Filtrar. Filtrar. E eu imagino que ele deve baixar a guarda ou o exercício pra muitas coisas, pra poder dormir, pra poder sonhar e tudo mais. Mas ele ainda tem um gatilho aceso ali de segurança, né? É que o que acontece é o seguinte. Os sinais sensoriais, eles vão pra uma área cerebral chamada tálamo. Que enquanto você está acordado em vigília, tudo que entra no tálamo, ela joga pro córtex. E o córtex se vire, o que é importante você processa, o que não é importante você joga fora. Mas ele tem o que a gente chama de efeito... Ele trabalha com... Ele é fásico. Entrou aqui e já transferiu. Quando você dorme, o tálamo começa a trabalhar em salvas. Então, pra que ele transfira pro córtex, o sinal tem que ser muito grande. Você fala assim, mas, Carla, às vezes eu escutei um barulhinho e tal, mas sinal grande não é intensidade. É significado. Mas é o tálamo que consegue dizer o que tem significado? Não, ele vai receber um sinal e como você se adapta, por exemplo, a sinais sonoros ou a sinais de temperatura que você está acostumado com eles, a relevância deles, a frequência com que eles são ativados é menor. Porque já tem uma adaptação no receptor. Entendeu? A cóclea não responde muito àquele som. Só que quando é um som novo, ela não tem adaptação àquele som. Então, ela responde integralmente. E quando esse sinal chega no tálamo integral, ele fala, caraca, vamos ver aí. Entendi. Chega num nível no tálamo que vai ser transferido pro córtex. Aí o córtex tem acesso e pode, dependendo da fase do sono, acordar mais facilmente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti